Comissão, deputado. Senhor presidente, só quero chamar a atenção de todas as lideranças partidárias que existe na resolução do TSE um complicador para a organização dos partidos e que essa também vai atingir imediatamente os partidos. Pelo sistema de prestação de contas que o TSE está exigindo online e todos os dias as estruturas partidárias que existem hoje no Brasil não tem como cumprir isso. Portanto, se chama a atenção que no debate que vai se colocar a questão da urgência que não se coloque hoje, mas que nós tratemos aqueles temas que não são polêmicos mas que interferem na vida imediatamente das organizações partidárias. Porque essas, por exemplo, terão seus diretórios suspensos ao seu funcionamento se não fizerem a prestação de contas online. Isso é um absurdo do ponto de vista da resolução do TSE. E eu acho que essa questão nós precisamos tratar de maneira emergencial.